Oi, meus amores! Olha nós aqui pra mais um vídeo pra vocês, né? Embora eu saia, eu sei que vocês não estiveram sentindo a nossa falta, né, gente? Muito triste a gente tá, eu e o Diego, porque vocês não sentiram a nossa falta nesses dias que a gente não soltou o vídeo, né, gente? Mas o que importa é que a gente vai continuar aqui, queira vocês ou não, né? Porque nós somos insistentes, somos brasileiras e não desistimos, né, gente? E no vídeo de hoje, vou mostrar o look ainda, né? Aí o Diego tá se arrumando aqui, ó. Ó o look do Diego, deixa eu mostrar logo, ó. É uma camiseta bem básica de semana. Só pra ir um pouquinho pra ir comprar o pão, né, ali, ó. Sim, uma bermutinha bem rasgada. Sim, sim, ó. Pra botar as pernas em jogo, conseguir, pelo menos, dinheiro do pão. De água maricona, né, lá pelo mercantil. Eu tô sem blusa ainda, então não vou mostrar meus peitos, né? Eu tô recém-operado, eu tenho silica. Gente, é isso. Antes de começar o vídeo, vai lá curtir o vídeo, vão lá. Se inscrever, quem não é inscrito ainda, por favor. Nós estamos no 1.080 inscritos. Pretendemos chegar na meta até o final do ano de 1.100 inscritos. Então, vão lá ajudar a gente a se inscrever. Curte muito esse vídeo e comenta muito aí. Deixa muito comentário, o que vocês quiserem comentar. Eu vou deixar agora aqui com o Diego, porque eu vou me vestir. E vou mostrar meu look pra vocês. Isso, gente. Então, por favor, quem não foi inscrito, como já falou, se inscreve. Ativa o sininho, curte, comenta. Segue a gente nas nossas redes sociais também, gente. Por favor, pra dar uma força pra gente. Teve um acontecido que aconteceu recentemente comigo. Então, a gente vai soltar um vídeo falando. E quem seguiu nas redes sociais, soube o que a gente tá falando, né? A gente vai soltar um vídeozinho pra vocês. Isso tá contra a luz. Um vídeozinho pra vocês. Estava com saudade de gravar pra vocês. A gente passou uns dois dias depois de gravar. Foi. Foi uns dois dias sem postar vídeo. Então, estávamos com saudade de vocês. Como o Daniel falou, a gente foi no Mercantil comprar uns... Umas coisas pro almoço. Arroz, feijão, essas coisinhas. Vai ser coisas básicas, gente. Pra poder almoçar. Agora o Jardel tá almoçando com... A gente tá comprando almoço pro Jardel almoçar também. Então, a minha mãe comprou as coisas do almoço. A minha mãe faz de manhã. Eu vou lá, merenda. Pega o almoço do Jardel, eu trago. E vou trabalhar. E assim tá sendo a rotina. Tá dando tudo certo. Graças a Deus, ele tá se ajeitando ali, ó. Gente, meu look vai ser essa blusinha amarela. Né? Como sempre que vocês já conhecem. E o short é esse aqui, bem coloridinho, ó. Vocês também já conhecem. De maquiagem, não usar muita coisa. Só vou usar mesmo esse batãozinho pra dar uma rosadinha na boca. Eu também não passei nada. E pronto, o Diego. Você se maquiou o rolo, gente. Gente, eu passei no roxo. Vou botar pra vocês o que eu passei. Eu passei um negócio de cílios. Passei um negócio de sobrancelha. Passei um Curvex. Porque tem que colocar o cílios na mão. Os meus cílios ficam fechados, gente. Todo dia é esse processo. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ah, porque é viado. Só viado. Ah, porque é cor de baitola. Eu sou baitola também. Vou passar essa aqui na sobrancelha também, gente. Só pra dar uma penteadinha. Isso, muito bonzinho, gente. Ele dá uma penteadazinha escurecida. E ela tem couve, viu? É bem clarinha. Tipo um rímel pra sobrancelha, né? É, um rímel pra sobrancelha. Isso, gente. A gente vai lá agora pra vocês. E voltamos já a olhar pra vocês. Como a gente falou, a gente vai comprar pouquinha coisa hoje. Não vamos comprar muita coisa, né? Só algumas coisinhas. Porque a gente vai comprar que dura pelo menos até uns 15 dias. E quando for no dia 20 ou 15 por aí, a gente vai comprar outra parte. Mais ou menos assim. Por conta de limite no cartão. E será que dessa vez nós vamos ficar assim e conseguir passar nossas compras novamente, gente? Porque teve uma vez que a gente foi no mercantil. Inclusive, vou deixar o vídeo das compras que... Dessa vez não, né? Vou deixar o vídeo aqui embaixo da outra vez das compras que a gente fizemos que ficamos empenhados no mercantil. Então, vão lá assistir e dê o que vocês acharam. Vamos passar um bom perfum. Chique. Um bom perfum importado dele. Que não é daqui do Brasil. Infelizmente, não adianta vocês procurarem. Aqui no Brasil não vai ter. Tá? Foi um recebido, os pagos. Chique. Então, foi isso. Voltamos já pra vocês. Bye, bye. Ei, povo. Acabamos de chegar, né? Aqui no mercantilzinho, povo. No supermercado, que já sabe que é a nossa cara, que é o açaí. É, só vem pra isso. Olha como essa luz favorece, né, gente? É, só vem pra gente aqui. Pois é, acabamos de chegar. Só paramos. Olha, gente, Cacau Show. Que delícia. E vão comprar, né? As cozinhas, tal. Yes, 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 yes. Gente, vai saltar um vídeo aí, que ia acontecer com a gente experiência. Tá com uma semana só. Vai sair esse vídeo, vai ser bem polêmico. Então, quero todas assistindo e comentando, né? Vamos bater uma foto. Vamos pegar aqui um carrinho, gente. Gente, se eu falar pra vocês, aconteceu um desastre. O Diego tá aqui com ódio, pobre. Ele tá bufando. Sabe o que foi que aconteceu? A gente queria comprar no cartão as compras, né? Pra ganhar o desconto. Pra ganhar o desconto. Porque nós temos cartão aqui do supermercado, açaí, e sai a preço de atacado. Só que a gente foi perguntar à mulher, que se nós pagando a fatura, libera na hora, entendeu? Entra na hora a fatura. Aí ela pegou isso que entrava. Aí eu perguntei assim, mas entra na hora se eu pagar hoje? Aí ela pegou assim, se não tiver atrasada, se não tiver atrasada, a fatura entra na mesma hora. E não tá atrasada, porque vai pagar só dia 7. Nós estamos gravando um dia... Nós estamos gravando no... No dia 31, né? Dia 30, dia 30. 31. Terça-feira. Aí nós pagamos. Aí eu fui lá perguntar, né? Pedi pra ela ver meu limite. Pra mim, já tinha entrado o limite. Aí ela pegou e disse, eu perguntei, aí ela pegou e disse, tu pagou aonde? Tu pagou aqui no supermercado, na loja? Não. Paguei pelo aplicativo. Agora ela, não. Pagando na loja, entra o limite na hora. Ela viu, a gente perguntou. Se ela der informação errada, ela quis inventar na hora. Por que ela não falou na hora que a gente ia pagar? É, ela vai ter... Quando a gente pede? A gente ia comprar a bicha. A gente não, compra no cartão, que aí vem o desconto. Pois é. Aí pagamos o cartão. Pagamos o cartão, ficamos sem dinheiro, sem cartão, sem nada. Só acho que tem R$90 de limite no cartão. Vamos comprar pelo menos um, dois, que de cara... Até, porque nós pagamos a fatura, aí vai entrar depois da manhã. É no feriado, provavelmente, dia 2. Aí a gente vem comprar. Mas a gente diz, ai, sério, se ela não tá errada, se ela não tá errada. Porque se ela viu que a gente perguntou, era pra ter falado. Não, se você pagar na loja, entra o limite na hora. Pelo aplicativo, eu já não sei. Né? Não custava nada ter falado isso. Então, nós estamos aqui, dignados, revoltados. Vamos protestar aqui nesse supermercado, né, não, Diego? É, meu Deus, que responsabilidade. Tô lhe somando o que vamos levar, que não é muita coisa por conta do limite. Não vamos ficar empenhados de novo, não. A gente vai levar pouco, mas não fica empenhado de novo. Não, gente, mas a gente vai terminar de fazer as compras outro dia, né? Infelizmente, aconteceu isso. E é imprevisível. E imprevistos acontecem, né? Mas já pegamos algumas coisas aqui. Quando chegar, a gente mostra tudo que a gente comprou pra vocês. É que é muita coisa. Mas assim mesmo, gente, acontece, né? Tô com muito ódio, muito ódio. O importante é que estamos vivos e com saúde. E bonitas. Já, já, não sei. A gente começou a tocar a música do Diag. Gente, compramos pouca coisa, né? Estamos agora esperando a fila. Vai pro figura aí pro dia que pegou a senha. Mostra a senha dele. Pode ser de ser acertado. É o contrário, tá ali, pode ser de escolar e penalti lá. Aí, gente, nós estamos aqui pensando que, tipo assim, foi um erro dela. Porque a gente comprando assim, Ah, vai entrar limite, a gente vai comprar depois. Vamos comprar depois. Só que fica uma coisa, assim, muito quebrada. Pra isso que a gente não comprou nada. Porque a gente vai comprar um pouquinho agora e um pouquinho depois. E a sensibilidade, pra dar atenção com o cliente. Porque eu trabalho com o cliente, com o cliente. Você comprou, ele vai ter a informação direitinha, né? Pra perguntar, mas a pessoa tá se trabalhando à força, sem vontade. Deus me lê. A gente tava com preguiça, porque ela viajante perguntando, gente. A gente pergunta com ela. Na hora, é isso que entrava. E a gente deu a informação de que foi lembrar a gente. A gente pagando, ela viajante pagando, não falou nada. Porque ela me falou assim, não. Se você pagar na loja, entra na mesma hora. No aplicativo, já não sei. O Gustavo, né? Eu falava desse. Ela falou, é, é, eu pensava com preguiça. Preguiça de trabalhar. Fico cego, ó. Gosto de tomar aqui, né? Espera, ó. Vamos ver o que é que vai dar. Gente, nós estamos esperando aqui. Tá com uns 20 minutos. Ela tá aqui, esperando. Gente, eu tô com tanta raiva, que vocês não tem noção. E o mercado tá lotado, viu, gente? Na hora que a gente chegou, não tava tão cheio assim, não. Mas a gente tá chegando pra lotar. Porque tudo que a gente chega, lota. E aqui só tem dois que eu preciso atendendo. Tá no 450 ali, a senha, ó. Pode ser 51, já deu 460. Vamos esperar aqui pra ver. Compramos pouquíssima coisa mesmo. O Diego tá aqui. Quase nada, né? Eu não sei o que é mais de mortadeira. É, agora nós vamos aqui atrás do queijo. Pra colocar dentro do pão, pra nossa janta hoje. Não, mostra pra vocês também a janta hoje. Nós vamos preparar. Mas tá pra cá, ó. Tá, tá um absurdo aqui. Gente, muito caro. Eu vou ver aqui, né? 4 e 3. Segura aqui, Diego, que eu vou ver aqui. Eu também vou ver. Olha, gente. Essas latinhas indicam desde tamanhozinho pro 3. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Gente, saímos do supermercado. Tá aqui a nossa voitura. Gente, deixa eu falar um bapho que eu vi pra vocês. A segunda vez que eu passo isso. Eu pego a senha, pai, lá no frigorífico. Só que demora muito, gente. Porque eu tava muito lesado. Aí eu vou e me meto na frente. Tá, né? Aí meu número, eu pego assim. Ah, dá, Diego, a nós agora. Ó, eu pego aqui, a bufa, tá lá, ó. Aí nunca aconteceu. Graças a Deus, a pessoa que é realmente assim. Eu vim me tombar, né? Ainda bem que isso nunca aconteceu. Mas a gata faz isso, né? Eles não esperam, não. O pessoal revela lá e diz, ó. Tô, que o frigorífico? Não, minha filha. Não aguenta esperando. Ganhamos só uma sacola, meu filho. De graça, nossa sacola, de uma pessoa que tá lá na fila. Vai lá, Diego, vai lá pegar a moto agora, estacionar, né? Vou chegar lá em casa e a gente mostra pra vocês o que a gente comprou. Gente, já chegamos na manhã. Aí eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos. Compramos um pacote de pão pra gente jantar hoje. Compramos só dois quilos de arroz desse. Eu não sei o valor que tava, mas compramos dois quilos, cinco e pouco. Compramos só um feijão de corda mesmo, que ela tinha uns feijão ainda. A gente não comprou tudo por conta do limite do cartão, como vocês viram aí. E pra não acontecer o que aconteceu da outra vez, a gente decidiu, né? Pra levar sal, tanto que a gente tem certeza, né? É, que dá certo. Compramos dois macarrões, que ela disse que isso aqui é bom. Compramos quase um quilo de carne, deu 27,5. É o colchão mole, ó. Muito boa, muito boa essa carne. Compramos uma manteiga também, que a gente tava sem manteiga. Já tava baratinha lá. Compramos duas biscoitos. Compramos um desse pra nós e um pra mãe. E compramos esse aqui pra gente jantar com pão hoje. E as compras foi esta. Gente, como a gente falou pra vocês, a gente só não comprou mais as coisas. Porque o limite do cartão, a gente pensou que ia entrar na hora e não entrou. E a gente só tinha 90 reais num cartão de limite. Então a gente comprou essas compras. Só pra almoçar dois dias. Aí daqui a dois dias a gente vai voltar de novo. Fazer o restante das contras que dure o restante do mês. Isso. E isso aqui deu o total das contras. Foi esse aqui, ó. O desconto foi um pouquinho, o descontinho das coisas. Mais de pouquinho em pouquinho, né? Mais de pouquinho em pouquinho, né? Pra nós que tem pouco. E deu o total desse aqui, ó. 76,62. O desconto de um real. Meu Deus, um real. Mas foi isso. Compramos isso agora, gente. Graças a Deus. Gente, acabamos de chegar em casa. Como vocês podem ver. O Diego tá lavando essas... Com o luxo do trabalho. A gente quer levar o almoço, ó. Aí eu tenho que... Lava porque é mãe de manhã. Eu tenho que levar já pra mãe, né? Gente, agora a gente vai fazer também a nossa janta. Que vai ser... Vai ser vitamina de... De que, Diego? A vitamina, hein? Vitamina de manhã. Que delícia. E vamos fazer também... Pão com queijo. E mortodela fatiada, gente. É o pão que a gente comprou, como vocês viram aí. Que foi o da... Esses pão aqui de forma. Que eu acho uma delícia. Que eu e o Diego vamos fazer agora. Assado na frigideira. Esse pãozinho. Com queijo que a gente comprou, como vocês viram. A vitamina e... A gente vai mostrando. Só isso, a gente vai mostrando. Esperar ainda. Gente, eu já comecei aqui. Coloquei um pouco de manteiga. Pra poder torrar aqui as mortodelas que estão aqui, gente. Aí eu já comecei, né, gente? Aqui eu fazei. O Diego também... Peguei essa frigideira aqui pra torrar também os pães. Que embora ele esteja molinho, gente, os pães. Mas é sempre bom a gente tá... Eu vou pegar aqui uma salsicha. Aí como é ruim gravar só com uma mão e usar outra. É, é melhor. Ó, já vou adicionando. Eu acho que nessa frigideira dá pra colocar umas duas, porque ela é pequena. Aí já pego outra. Com licença. Ó, já pego outra. Nossa, que confusão, menino. Me deu meu garfo. Coloco aqui na frigideirinha. Será que dá três, gente? Dá três. Tô achando que dá três. Eu vou colocar a outra. Pega aqui a manteiga, tá? Tá. Peguei outra. Aí, gente, deu um pouco de... Ó, coloquei a terceira. E é isso, é sobre. Aí eu vou esperar torrar e vou fazer mais três ou duas. Que é pro pão do Diego. Correia, salsicha, inclusive o Diego já... Mortadela. As mortadelas, desculpa. E o Diego, inclusive, já fez os hambúrgueres. E ele tá fazendo mais. O sanduíche, ele coloca assim, ó. Ó, gente, ele coloca, ele torra o pão lá. Tô em um lado. É quando eu viro, já boto o queijo e o presunto. Presunto. O queijo é a mortadela, né? Queijo e presunto. Além desse aqui, ó, gente. Já tô com a mão porque eu tô na cozinha, né, ó. Esse já tá assado. Isso, já tô com a mão. Gente, ali é porque o óleo da matabela aqui, gente. É o que eu fiz, gente. Ó, fica assim. Aí já fica pronto. Gente, nós precisamos fazer essa jantinha rápido. Porque como a gente ficou com mercantil, aí ficaria mais rápido e prática. Sim, é. E já pra não ficar muito tarde, né? Porque a gente dorme cedo, como vocês sabem. Dormimos cedo para andar muito cedo. É, cara. Já virei o outro lado, ó. E ficou assim, tostadinho. Que é o jeito que a gente gosta. E essa manteiga quadra deixa ele bem molhadinho. Muito bom. Sim. Não temos o costume de comprar quadra não, viu, gente? A primeira vez. Faço tentação. Gente, aí já foi feito. Só falta mesmo um hambúrguer. Já tá tudo pronto. Sanduíche. É, sanduíche. Desculpa, gente. Eu tô errando muito. Mas já tá pronto. E é isso, gente. A gente vai tomar banho pra gente terminar aqui. E depois a gente volta. Faz o suco. Vitamina, no caso. E tá pronto. Mostra pra vocês. E aí, pessoal. A gente estamos de volta a casa. Terminamos já. Já a gente tá ali preparando nossa... Nossa vitamina. Nossa cobrinha no seio, gente. Tá coberto já. Ele tá ali, gente. Já paramos já. Colocou, já colocou a... Eu cortei só as polpas. Botei o leite que tinha, gente. Ó. Colocou a polpa. Colocou a polpa, o leite. Agora vai colocar o líquido, que é a água, né, gente? E o... Como é que tu falou aqui do leite? Botei o leite que tinha. Cheio que eu pedi, né, gente? Pode fazer. Então é isso. A gente não podemos comprar o leite agora, porque já tinha 90 reais de limite. Aqui é a água, boy. Então vai colocar o leite. Tá ali, gente. Já voltamos novamente pra vocês. Vai lá aí. Gente, o Diego não se conformou. Ele fala isso direto, ele tá... Realmente ele ficou bem chateado. Fiquei abalado, não foi? Fiquei abalado. Mas não é? Cheguei, menino. Entra aqui. E o espelho é esse. Olha que é isso, gente. Voltamos já normalmente pra vocês. Gente, já estamos aqui, né? Ó, com o nosso bom... Boa lanchão, né? Lanchão do suco. Lanchão da madrugada, ó. Do Diego tá aqui. O suco dele tá ali, gente. no chão. E nós já estamos colocando aqui a nossa sériezinha. Ali, como vocês podem ver, tem um talco barla. Porque faz parte da decoração, né? É, faz parte da decoração. A gente tem coisa bem rústica. E é isso, ó. Vamos colocar The Rock Dead. Inclusive, estamos na vigésima episódio da décima temporada. Vocês podem ver aí que estamos acabando, gente. Até que enfim, né? Estamos acabando assim. Ainda falta uma temporada. Mas estamos amando. Mas queremos assistir outras séries, né, Diego? É por isso. Então, indicam séries aí pra gente. Vou pegar o meu suco agora. Vamos finalizar pra vocês. Gente, o vídeo foi esse. Muito que vocês não gostaram, né? A gente se esforçou o máximo. Grava muito pra vocês. Não deveria ter gravado, porque era só um pedaço assim. É, gente, gravado. Pra vocês não ficarem com o conteúdo. Então, entenda, curta, compartilhe, por favor. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação. Segue a gente na nossa receita. Vídeos sociais, que é o Instagram da gente. Que vai estar aqui o dia que vai botar. E é isso, gente. Até segunda-feira. Acho que não vai ter live sábado, né? É, vamos dizer se vão fazer live sábado. É, fiquem atentos, então, que vai chegar a notificação aí. Um vídeo toda segunda-feira. E quinta-feira. E, gente, por favor. Estão saindo os sociais. Obrigado pelo carinho de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Bye-bye.